Estamos aqui com o doutor Pedrinho, secretário do consórcio de prefeitura do município da região sul-oeste do Itália Conquista. Pedrinho, o consórcio, tomou uma decisão aí, né? Vai apoiar quem? A UPV aqui na região, na Bahia, na verdade. Depois de muita discussão entre os prefeitos, a gente decidiu, com um acordo, juntamente com o presidente, por frente, apoiar o Guinho, o prefeito do Belo Campo, que a gente tem, que é o melhor nome, o melhor quadro que a gente tem na região sul-oeste, para representar os municípios da UPV. Assim como também o consórcio de saúde, na pessoa do presidente, o doutor Leio, também em conjunto, a gente decidiu manifestar apoio, aqui, pelo mesmo motivo, a gente tem que ter um quadro que é importante da nossa região, importante da região sul-oeste, foi e é um grande prefeito, e eu estou certeza que ele vai representar muito bem da nossa região e todos os municípios da Bahia. Você crê em chapa única na UPV? Eu acho que é o que deveria acontecer, né? A gente tem uma base muito forte, geramos as eleições aí com mais de 380 municípios. Eu acho que a gente deveria, sim, ter unidade, cria um vice-presidente, cria um está mais que credenciado, já assumiu diversas funções dentro da UPV, está mais que credenciado, eu acho que chegou o momento, chegou o momento, chegou a hora dele, ele está preparado, eu acho sim que a gente devia, como governo, deveria chegar no consenso e apoiar ele, como chapa única, por merecimento.